Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 10. IBB Lvivax Prata Purificador de Água, R$ 279,99. O purificador de água IBB Lvivax possui um sistema exclusivo de purificação da água certificado pelo Inmetro capaz de deixar sua água pura e cristalina. Já pensou nos benefícios de ter água pura de verdade 24 horas por dia na sua casa ou no seu escritório de forma fácil e econômica. Com o purificador de água IBB L você terá água pura e livre de bactérias de um jeito simples e descomplicado. Não dispõe de água gelada, apenas natural, fácil instalação e muita economia. Top 9. Purificador de água Consul, CPB 34S, Bivou, Branco. Água natural e gelada do seu jeito. Com refil troca fácil e sistema de proteção antibactérias, que garante uma água mais pura sempre em seu dia a dia. O purificador Consul, CPB 34, possui dois níveis de temperaturas, natural ou gelada. Para você também pode beber a água do seu jeito. Top 8. Purificador de água Consul, CPB 34S, Bivou, Branco. Água natural e gelada do seu jeito. R$ 569. O purificador de água Consul CPB 34S vai levar qualidade de vida da sua família, com água pura, gelada e livre de bactérias. Este produto dispõe de alta tecnologia com máxima filtragem, refrigerado, garantindo água pura de verdade. O purificador Consul é certificado com nota máxima no Inmetro garante água pura e livre de bactérias com mais praticidade e economia. Retém partículas mil vezes menor que um fio de cabelo, como ferrugem, barro, areia e outros sedimentos. Também reduz o cloro presente na água. Em nível máximo, refrigeração por placa eletrônica. Além de possuir eficiência bacteriológica. Top 7 Purificador de água Consul CPB 36A, 110V, Branco. Alta capacidade de refrigeração e 3 níveis de temperatura. Entrega grátis. Alta capacidade de refrigeração. Com sistema de compressor, o purificador de água Consul possui uma alta capacidade de refrigeração, gelando mais água em muito menos tempo. 3 níveis de temperatura. Bem pensado é ter um painel funcional que te permite escolher entre 3 temperaturas diferentes. Natural, fria ou gelada. Facilitando o seu dia a dia. Indicador de vida útil do refil. Display gradual de vida útil do refil que te ajuda a lembrar a hora certa de troca-lo. Garantindo uma água sempre pura e ideal para o consumo. Proteção antibactérias. Através de um filtro com eficiência bacteriológica, a Consul traz mais saúde para sua família. Top 6 Purificador de água eletrônico Coloma Natural Gelada Grafite Bivou. R$ 456,90. Entrega grátis. O aparelho possui design moderno, além de contar com eficiente sistema eletrônico de refrigeração que permite selecionar duas temperaturas, natural e gelada. O filtro tem duração de 6 meses e aciona um alerta automático quando estiver na hora de trocar. Além disso, o produto é Bivou. Top 5 Purificador de água IBBL Avanti Mil Prata. R$ 189,00. O purificador de água IBBL Mil garante água limpa e pura, livre de odores, sabores e bactérias, com filtro fácil de trocar, mas sem ocupar muito espaço na copa ou cozinha. Top 4 Purificador de água IBBL Edu Equilibrium Placa Branco Bivou. R$ 579,00. O purificador eletrônico Edu Equilibrium combina filtragem e refrigeração com o benefício de redução da acidez da água, trazendo-a a uma faixa de equilíbrio de pH. Água pura e equilibrada nas temperaturas natural, gelada e misturada ao alcance de um toque. O investimento ideal para famílias de até 4 pessoas. Top 3 Purificador de água IBBL Edu Placa Prata Bivou. Entrega grátis. Pensando em uma combinação perfeita entre filtragem e refrigeração para o dia a dia em casa, lançamos o purificador eletrônico IBBL Edu. É o melhor investimento do mercado para a sua família, pois atende as necessidades diárias de até 4 pessoas. Características. Água nas temperaturas natural, gelada e misturada. Botão misturador. Água na temperatura que você quer. Pingadeira tipo bandeja. Removível para fácil higienização. Refio girou. Trocou. Troque sem fechar o registro. Água livre de impurezas. Retém micropartículas presentes. Grande vazão de água. Copos e jarras cheias em poucos segundos. Troca de refio inteligente. O LED vermelho avisa a hora da troca. Top 2 Purificador de água IBBL Edu Equilibrium Placa Prata Bivou. O purificador eletrônico Edu Equilibrium combina filtragem e refrigeração com o benefício de redução da acidez da água, trazendo-a a uma faixa de equilíbrio de pH. Água pura e equilibrada nas temperaturas natural, gelada e misturada ao alcance de um toque. Produto Bivou podendo ser usado em tomadas 127 volts ou 220 volts. O investimento ideal para famílias de até 4 pessoas. Top 1 Purificador de água IBBL 600 francos CPCIAL e branco. R$ 728. Entrega grátis. Só o FR 600 CPCIAL e tem a capacidade de uso que você precisa. Ele atende grande quantidade de pessoas e apresenta baixo custo de energia. Possui refil girou, trocou, nanotecnologia contra micro-organismos e está disponível nas cores branca e prata. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.